Se você já sintonizou aqui no canal da Rádio Vox, sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Rodrigão Reis. Hoje estamos aqui para um vídeo, mais um vídeo junto com o pessoal da Camper Combi. Se você não conhece, nós temos uma playlist aqui em cima para vocês, com vários vídeos que a gente já gravou com o Vitão da Camper Combi lá e toda a sua equipe. E hoje a gente está aqui para um motivo bem especial, por quê? Nós temos um seguidor nosso lá, que é o Diego, que veio do Rio de Janeiro, ele acompanhou os vídeos que a gente gravou com a Camper Combi, a mudança que teve na nossa Kombi e também na Kombi do Vitão, e aí ele resolveu trazer essa Kombi do Rio de Janeiro e veio rodando com ela para cá para poder fazer o projeto. E hoje ele está aqui, está conversando com o Vitão lá na frente, o Diego e o pai dele estão negociando lá, vendo o projeto em si, como é que é, mas eu vou apresentar para vocês a Kombi do Diego, tá? Vou deixar o Instagram dele aqui embaixo e vocês vão acompanhar o processo de transformação dessa Kombi que está aqui. Então bora lá conhecer ela. Então é o seguinte, eu vou apresentar para vocês essa daqui, a Kombi Adelaide, tá? E chegou aqui na Camper Combi e eu vou chamar o Vitão e o Diego para apresentar essa Kombi para a gente mostrar para vocês o projeto dela, como é que vai ser. Os dois estão aqui agora. Fala Vitão, tudo bem? Como é que você está? Bom, demais. Obrigado mais uma vez. Esse aqui é o Diegão. Grande Diegão, tudo bem ou não? Tranquilo. E aí, fez boa viagem? Perna e bunda doendo para caramba, né? Já estreou bem com a Kombosa já, né, velho? A primeira viagem com o carro assim, né? É, né? Parando de duas em duas horas, com medo dela dar problema e tal, mas ela veio de boa. Cara, eu estava conversando com o Diego aqui, ele estava mostrando a ideia do projeto aqui e vai ficar legal, hein, cara? Vai. Vai ficar legal. O cara foi arrojado no projeto dele, hein, Diegão? Que ano que ela é? Apresenta ela para nós aí. Ó, 1991. E o Diego já falou para mim que ele já fez algumas coisas nessa Kombi. Primeiramente, por que ela chama Adelaide, velho? Minha avó. Sua avó? Minha avó. Homenagem a ela ou não? Minha avó portuguesa. Que legal, cara. Mãe da minha mãe. Então tá aí, a dona Adelaide. Bem, essa Kombi aqui, o Diegão já meteu o Roda Fux nela aqui, né? Tá com o Suzuki. O que você tem de suspensão nela, Diego? Então, aqui tá as mangas invertidas e lá atrás tá com a... Facão regulável? Facão regulável ajustado. Facão regulável ajustado. Então o Diego vai mostrar, vai falar para a gente o que vai ser feito. Ô, Vitão, chega aí também, ó. Vocês vão acompanhar no canal todo o processo de mudança dessa Kombi. Ele tá indeciso em algumas coisas, referente talvez até a frente da Kombi aqui, mas inicialmente como é que vai ser o projeto, Diegão? Então, vai virar a grade alemã, né? Vai sair aqui a... que vai lá para baixo. Sim. Vai botar os repetidores também. As laterais, né? E acendendo, não vai ser olho de gato, vai ser... Acesse igual o nosso que a gente mantém nas Kombi, né, Vitão? Esqueminha que o Vitão me salvou aí. Aham. Porque senão eu ia gastar uma grana preta. O que mais? E aí, eu quero botar... Eu tô na dúvida ainda se eu boto no estilo alemã com a ponteira... Com os estribos, né? Igual o nosso, né? Com a ponteira, ou se eu boto aquele estilo... Aquele para-choque da alemã com cromado, né? Sim, sim, mais quadradão. Tá, tá, entendi. Mas o que? Vai botar a entrada do teto Starroof e a interna com a... Com a camper que eu... O Vitão faz, né? Já tem ideia de cor, já definiu? Então, eu vou trocar, porque eu não curto muito a ideia da Kombi branca em si. E aí, eu vou botar ela branca em cima e botar cinza prata 64. Cinza prata 64, igual. E aí, foi mandado pintar, pedir lá pro pessoal lá do Rio, né? Pintar as latas lá do motor, da cor já, pra ficar tudo já no jeito. Já no jeito. Quer dizer, ela vai ser aqui pronta, né, Vitão? Pronta. Rapaz, vou falar uma coisa pra vocês, hein? Vai ficar legal. Pelo que eu vi nas fotos aqui, né? Vai ficar bem bacana. A ideia é que vai ficar bacana aqui. E aí, eu falo assim, será que a gente vai gravando e vai mostrando, vai soltando o canal aos poucos ou vai deixando o cara ansioso pra apresentar a Kombi pra ele? Pior que ele vai ficar no Rio de Janeiro, ele não vai vir acompanhar nada aqui, né? E aí, o que a gente faz agora? Tá tudo por minha conta. Tá tudo por sua conta, né? Mas você tá na mão do Vitão, tá em boa causa aqui. Mas é o seguinte, a gente vai começar a fazer um... Nós vamos mostrar pra você a playlist, a série desse vídeo, a Kombi do Carioca, aqui na Campo e Clube. Já tem o nome já da série aqui, a Kombi do Carioca. Vocês vão acompanhar todo o processo dela, como ela está hoje e como ela vai ficar. A gente vai vindo aqui, vai mostrar corte do teto, preparação, pintura, tudo como é que vai ser aí. E quando essa Kombi finalizar, meu amigo, vou falar uma coisa pra você, hein? Vai ficar show, hein? Vai ficar show, hein? Vai. Mais uma que vai entrar pra série. Peraí, vai ficar pronta quando essa Kombi? Daqui dois meses. Dois meses? É. Sabe que vai dar tempo até Águas Lindonhas, será ou não? É. Vai ficar bem apertado. É, né? Mas quem sabe. Pomerode, vai pra Pomerode esse ano? Se a mulher deixar. Ha, 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 ha. Tem duas mulheres lá em casa também. É complicado, né? É isso, rapaziada. Então, sejam bem-vindos aqui à série Kombi do Carioca, junto com a Camper Kombi. Vocês vão acompanhar o processo completo de transformação dessa Kombi. Eu vou estar vindo aqui direto da Camper Kombi, mostrar pra vocês o passo a passo, como é que vai ser. Então, confira as tuas mãos, tá? Você já vai acompanhando aqui a nossa feliz. Diego, parabéns aí pela Kombosa. E o cara foi arrojado no projeto, gostei demais. Eu tenho certeza que vocês vão curtir essa Kombi no final, vai ficar animal, cara. Pelas fotos que eu vi, que eu não vou compartilhar aqui ainda agora, mas vocês vão ver como é que vai ficar. Teto branco, cinza, com o teto Starhoof, roda Fux, rapaz, do céu, hein? Tá show, essa vale a pena ver. Essa vale a pena vocês assistirem. Conteúdo completo aqui. Ele nem esperava que a gente ia gravar um vídeo dela. E tudo inteiro, né? Enquanto isso, vocês já vão seguindo ele aqui no Instagram, é Underline Fux, é Fusca Fusca Underline Garage, tá? Vocês vão acompanhar Rio de Janeiro, aqui na Camper Kombi, a Kombi do Carioca. Beleza? Então, sintoniza aí, fica ligado que vem coisa boa na Camper Kombi. Bem, agora, hoje é um novo dia, né? O Carioca já foi embora, o Diego já foi embora, a Kombi está aqui na Camper Kombi. E hoje é dia de desmontar essa Kombi. Então, agora eu vou descer lá pra baixo, junto com o Vitão daqui a pouquinho, pra poder começar a desmontar, acompanhar a rapaziada a desmontar essa Kombi e ver realmente como ela está. Será que teremos surpresas na Kombi do Carioca aí? Será que teremos notícias ruins pra ele ou notícias boas, hein? Fica aqui nesse vídeo que você vai saber daqui a pouquinho. Bem, já descemos aqui pra ver como é que tá o andamento das coisas. Nós havíamos falado aí recentemente, né, sobre o teto Starhook pra Kombi Corujinha. Tá aqui, já foi cortada já, logo mais vai começar a instalação. João Vitor também tá aqui na atividade. Fala, João. Fala. Você é filho do Vitão, tá? Fiquei no Václima, tudo bem? Ô, Campo mesmo. E aí, Rodrigo? Beleza? Tá de férias, tá trabalhando aqui, né? E aí, João? E aí? Você tá bom ou não? Beleza. Beleza? É hoje que vamos desmontar a Kombosa do Carioca lá, né? Hoje. Posso falar uma coisa? Acabei de fazer uns stories. Ele mandou uma mensagem pra mim que ele tá agoniado, que ele vai pegar o carro da boiadeira que ele quer vir pra cá pra acompanhar como é que tá. Eu não duvido nada, não. Mas, ô filhão, espera aí. Aguenta a bronca, vai. Vai assistindo por aqui. É longe. Rio de Janeiro precisa vir pra cá, só pra ver tua Kombi. Vai lá pra praia, cara. Vai pra praia, vai pra praia. Vai curtir lá que você ganha mais. A Kombi do Carioca já tá aqui, tá? E logo mais, nós vamos parar pra almoçar aqui agora. Daqui a pouco vamos começar a desmontar ela e mostrar pra vocês aí como é que vai ser feito. Tá? Será que teremos surpresa aqui pra baixo? Não. Aparentemente a compresse tá bem estruturada, né? Mas, já viu, né? Quando começa a desmontar, começam a aparecer as surpresas aí. Então, já tá aqui no jeito. Daqui a pouco, entrar com ferramenta, martelo, marreta e começar a quebrar tudo aqui. Daqui a pouco, entrar com ferramenta. E aí? Dependamos a Kombi, né? Dependamos? Pois é. Vocês dependeram a Kombi. Depois que vocês viram aí, ó. Serroque, madeira, tudo, né? O negócio pegou fogo aqui. Vai ser surpresa, tá vendo surpresa ou não? Algumas. Algumas? É. Surpresas boas ou ruins? Boas e ruins. É? Sério mesmo? Verdade. Sério, então aqui a vida como ela é assim. Sinto muito o Diego, mas nós vamos mostrar a vida como ela é. O Diego já tá ciente de alguma coisinha. Já tá, né? Já. Então eu vou mostrar pra vocês aqui rapidão. Vitão, aqui tá o quê? As peças que foram desmontadas. Todas as peças externas que a gente tirou, vidraçaria, forro de teto, os retrovisores, faróis, forração. Alguma dessas coisas vai pro lixo. Uhum. Mas a maioria aqui é tudo peça que vai voltar pro carro. Os bancos não vão voltar mais. Tá, vai ser outra coisa, né? Vai. Tá. Bem, então eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a Kombi. Bora lá, Vitão? Bora. Então, vamos lá. Aqui tirou o para-choque, né? As lanternas traseiras. Tirou as lanternas. Vidros. Vidraçaria todas. Rancou tudo. E umas forações internas, né? Que vocês viram aí. Forro de teto, saiu tudo. Sim, tirou tudo. Muito boa a Kombi, hein? É, o assoalho tá bem. O assoalho tá bom. Ponto positivo, hein? Esse que é o ponto mais crítico aqui das Kombi. O que mais? Outro ponto positivíssimo aqui, ó. Ó, aqui, ó. Dificilmente a gente acha uma Kombi só que é integrante se vê. É, né? É. Então tá aí, ó. Tá inteira. A frente dela? Perfeita. Boa, né? Top. Top demais. Tivemos uma surpresa aqui na frente? Não, não. Aqui tá tudo certo. Tudo em ordem, né? É. Tá. Bora lá? O que mais? Lembrando que esse carro aqui vai ser um banho de tímido. A parte é fechada, né? Uhum. A parte daqui pra baixo, né? Exato, é. Tá. Ah, aqui dentro, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Também desmontou tudo. A sola de alto também tá bom, hein? É. Perfeito. Muito bom, gente. Ó. Show. E aí, o que que era o ponto ruim? Só os podrinhos que tem aqui, Rodrigão. Pular de dentro aqui, você não vai conseguir ver. Tá. Mas geralmente é crítico isso aqui nas podras, né? Isso aí é o mal de ponto. Nessa lateral aqui e nessa parte aqui. É, inclusive o Diego já sabia disso, né? Não sabia? Sabia, sabia. Ah, Vitão, vemos como vemos, não tá tão difícil fazer assim, não, né? Carro é maravilhoso. É, né? É. Tá fácil de fazer. Demais. O teto dela, você vê que é uma Kombi bem alinhada, né? E... Já definiu a cor do tapeçalinho ainda, não? Já, tá tudo definido. Tá tudo definido? Essa corzinha bem clarinha, né? Os móveis vai ser um marronzinho, né? Que é o que a gente usa bastante. Tá. Teto Star Roof e tudo mais. Legal. Vamos estilizar ela alemãzinha, né? É, a frente dela vai mudar, como a gente falou no começo do vídeo aí. Então é isso, rapaziada. Por enquanto, temos já essa Kombi desmontada. No próximo episódio agora, nós vamos ter... A parte do quê? Funelaria. É isso aí. Funelaria, vai começar a pintura. Depois vamos ter o corte do teto, né? Teto Star Roof, montagem interna. Montagem interna, né? Vai mostrar pra você a costura, cortando o teto, enfim, tudo isso aí. E depois, no terceiro episódio, vai ser esta Kombi finalizada. Beleza? Vai acompanhando aqui uma playlist que a gente tá soltando pra vocês aqui. A Kombi do Carioca. Eu vim pra cá que esse barulho tá muito alto aqui. Kombi do Carioca, aqui na Camper Kombi. É um cliente que veio através do nosso canal da Rádio Vox aqui. Com o Vitão. E cliente que veio através do canal. A gente faz questão de tá gravando e mostrando o processo do passo a passo de como vai ser a transformação desse carro pra vocês aqui. Legal demais, né? Certo? Já pensou o cliente ter ali um passo a passo? É. Ele vai acompanhar tudo aqui no vídeo aqui. Porque o cara tá lá no Rio de Janeiro, mandou mensagem que tava ansioso, né? Queria pegar o carro da manhã pra vir aqui. Falei, calma, cara. Começamos a desmontar o carro hoje. Ainda tem muita coisa pra rolar. É isso aí. Mas vamos estar aqui acompanhando, trazendo tudo pra vocês. Fiquem ligados que no próximo episódio, essa Kombi, a gente vai mostrar ela já cortando o teto, preparando tapeçaria, né? E também pintura e depois a montagem. É isso aí. É isso aí, Vitão. Show. Obrigado mais uma vez. Então, se liga aí, sintoniza no canal da Rádio Vox. Vai acompanhando aqui a série Kombi do Carioca com a gente aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, deixa o teu like, se inscreve, compartilha. E não se esqueça, sintoniza no canal da Rádio Vox. Valeu, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri